Tudo bem, senhores? Como é que foi a reunião, ministro, com a Petrobras? Boa, como todas. O que foi tratado? Nós discutimos um cenário geral da Petrobras com relação ao plano de investimento e ao plano de negócio. O que foi tratado do Ministério Público Federal com relação às empresas envolvidas na Lava Jato e discutimos também cenário internacional com relação ao petróleo porque isso faz parte da estratégia do negócio Petrobras. Mas tem uma redução de investimento por conta da baixa do preço do petróleo? Não, ainda não estamos com esse cenário decidido. Nós estamos analisando da mesma forma que fizemos com o setor elétrico. Fizemos hoje a primeira reunião de óleo e gás. Então, agora vamos ter mais reuniões para que a gente possa formular um diagnóstico e aí fazermos o mesmo percurso que vocês viram que nós fizemos e que estamos ainda fazendo com o setor elétrico. Então, hoje foi uma primeira reunião. Sobre as empresas envolvidas aí na Lava Jato, o que a empresa colocou como alternativa para tocar os negócios à frente? Não. Esses contratos estão de pé ainda, ainda dependendo da orientação, que essa orientação não é do Ministério das Minas e Energias, muito menos da Petrobras. Nós dependemos, portanto, da AGU, da CGU, do Ministério Público Federal, para que nós possamos ter um diagnóstico mais preciso e, a partir daí, então, podermos tomar algumas providências. Nós vamos trabalhar no sentido de podermos buscar essas informações junto à CGU e junto à AGU e, obviamente, provocá-los para que haja, portanto, entendimentos comunitários. A gente tem uma mudança da PUC-Seguro. Foi citado isso na reunião? Não, não. Pode afetar os negócios? Não, como eu já disse, eu já falei isso um milhão de vezes e vou falar de novo. Acho que todas essas questões que estão sendo investigadas, que estão sendo apresentadas pela Justiça Federal, pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, etc., isto é da competência deles e não da minha competência. Da minha competência é discutir a administração da Petrobras olhando para frente, é da minha competência discutir os planos de negócio, os planos de investimento da Petrobras e discutir com o governo as estratégias de desenvolvimento do setor de óleo e gás. Mudanças na diretoria? Já foi anunciada a escolha do novo diretor de compliance por um processo inovador para o padrão Petrobras. Quero aqui, inclusive, elogiar o procedimento adotado. Não, hoje não. Acho que esse é um bom caminho para a Petrobras olhando para o futuro. Não, não, não. Aqueles 40% que foram publicados no Valor, eu não sei de onde o Valor tirou aqueles 40%. Como eu disse, existe nesse momento uma reunião marcada pela ANEL para aprovação da CDE. Com a base da aprovação da CDE serão distribuídas as cotas para as distribuidoras que entrarão com seus processos para análise. Portanto, uma outra situação que é a questão do impacto financeiro no reajuste ordinário que acontece no aniversário de cada uma das distribuidoras. Este impacto pode, poderá sofrer uma mudança significativa e uma renegociação por parte das distribuidoras em função da melhoria dos recebíveis, da melhoria da geração de caixa do setor elétrico e que, portanto, poderá implicar numa melhoria do desempenho financeiro dos contratos que eles fizeram no ano passado. Qual que você faz com isso? Isso, eu não posso aqui ainda em campo de hipótese te explicar. Mas a ANEL não tem as estimativas, né? A presidenta tem as estimativas. A presidenta tem as estimativas, mas o Valor, quando publicou os 40% hoje, não levou em consideração todas as estimativas. Uma semana atrás, a gente estava discutindo o cenário de 24 horas. Veja como nós já melhoramos bastante em uma semana. Mas a gente pode falar, ministro?